As pessoas chegavam perto de mim até um certo ponto, até, vamos dizer, até o roots, as pessoas, os fãs, chegavam perto de mim, assim, você não arrepende de ter saído de sepultura, não? Quer dizer, a palavra arrepender já estava na pergunta. Antes de eu dar a resposta, a palavra arrepender já estava na pergunta. Sim, sim, sim. Eu já fui até mal educado, eu já respondi de forma mal educada e pedi desculpa para o cara, assim, do cara perguntar assim, você não arrependeu de ter saído de sepultura, não? Aí eu falei, não, e você não arrependeu de não ter entrado, não? Então, assim, eu já usei de grosseria, porque realmente chegou um ponto que eu estava muito estressado com muitas coisas e as pessoas queriam julgar em mim, talvez, o tesão delas, assim, sabe? Tipo assim, cara, eu saio de sepultura porque eu quis, porque eu não tinha tesão, o meu tesão acabou. É como um casamento, acabou o tesão, acabou o casamento. Então, acabou o meu tesão, o meu prazer de estar compondo com a banda, de fazer as viagens que a gente fazia e tudo, inclusive o prazer de se fuder pra caramba na estrada, né? Passar fome, ir pra delegacia e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, esse tesão acabou e eu resolvi sair. Eu também estava escutando coisas menos agressivas na época, eu estava escutando mais metálica, estava escutando essas coisas. O pessoal falou, mas você saiu pra montar uma banda farofa? Eu falei, eu sempre gostei de farofa, isso nunca foi segredo. Eu gosto de Cinderela, eu gosto de Motley Cru pra caralho. A banda farofa? Eles estão se referindo a isso aqui, por acaso? Ah, pois é, tá vendo? Alguém, isso aqui é farofa? Então, eu amo farofa. Eu amo farofa, cara. Eu passei a gostar do Motley Cru por causa do Igor Cavaleiro, hein? Mas então, o que acontece? Realmente, na verdade, o excesso de perguntas na época e as pessoas me trazendo os problemas delas, né? Tipo assim, caralho, você saiu do Sepultura, você era... Não, mas e hoje? O Sepultura está aí estourando, você não tem inveja? Eu falei assim, velho, você está... Quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro, né? Então, assim, eu falei, cara, você está me trazendo um problema seu. É você que gostaria de estar lá, não sou eu. Eu já estive, fiz o meu papel e eu estou bem, eu estou bem. Então, assim, na verdade, hoje, olhando para trás, sinceramente, só o fato de eu ser respeitado pelo Max, pelo Igor, pelo Paulo e pelo Andréas, respeitado e ter uma relação de respeito e de carinho e de amizade... Pelo Derek e pelo Eloy. Não, pelo Derek e pelo Eloy. Pelo Jean. Pelo Jean, sim, com certeza. Eu estou agora citando quem nós convivemos ali durante muito tempo. Eu, o Andréas, no momento que eu passei a varinha para ele, né? Então, assim, passei a guitarra para ele. O Max, o Igor e o Paulo, eu transito bem com todos. Eu transito, eu entro na casa do Max, eu entro na casa do Igor, eu entro na casa do Paulo. Eles entram na minha casa. Então, assim, eles não têm convivência um com o outro. Eles têm os seus problemas. Eu agradeço dia e noite, porque eu não passei por isso. Ainda bem que eu não estava na banda, quando houve um racha na banda, porque eu não tenho racha com nenhum deles. A nossa amizade continua com o mesmo respeito que a gente sempre teve. Então, isso, para mim, é um motivo, sim, de eu não me arrepender do meu passado. O que eu faço hoje com o Troops of Doom também não deixa de ser, como você citou, fazendo as pazes com o meu passado. E eu, realmente, sempre pensei nisso. Falei, cara, as pessoas, principalmente os caras, o Max, o Paulo, o Igor, o Andréas, as pessoas não estão dando o devido respeito ou o devido carinho a esses dois discos, que são, e eu considero, obra-prima também.